Música 1979, final da gestão do então governador Elcio Álvares. Começa a ganhar forma um dos mais importantes instrumentos de acesso jurídico, a Defensoria Pública Capixaba. Apesar do texto constituinte ter previsto desde 88 as defensorias públicas, elas infelizmente só foram implementadas ao longo da década de 90. Especificamente da Defensoria Pública da União, tivemos uma lei em 95, que tratou de sua instalação em caráter emergencial, mas nessa época nós não tínhamos nem 30 defensores. E só a partir do ano de 2001, com o primeiro concurso, que efetivamente nós conseguimos ter um incremento desse nosso atendimento no âmbito federal. No que tange à Defensoria do Estado, houve uma primeira lei regulamentando ela no início da década de 90, mas só após a lei complementar número 80 e 94, que eles tiveram a previsão do quantitativo de hoje de defensores, que infelizmente nunca conseguiu ser totalmente suprido. Antigamente a gente não contava com núcleos locais de atendimento. Hoje, ainda embora não seja a estrutura adequada, nós já estamos ampliando isso, de forma que a população não venha somente até nós, nós também estamos indo até a população carente, aos necessitados, tentamos fazer atendimento aos quilombolas, em todos os locais estamos indo aos presídios, estamos em atendimento nas áreas de infância e juventude. Nós estamos procurando ir até o cidadão ao invés dele ter que procurar, até mesmo porque muitas das vezes ele não sabe que tem esse direito. O tempo passou e hoje os capixabas de baixa renda contam com o auxílio de 177 defensores. Esses profissionais atuam como pacificadores, solucionadores de conflitos, restauradores de relacionamentos familiares, orientadores, um trabalho voltado para as minorias que evita a sobrecarga de ações nos tribunais. Hoje, com os avanços legislativos, o que aconteceu? A Defensoria presta uma gama de serviços à população. Além de somente acesso ao judiciário, nós prestamos acesso à justiça. O que isso significa? Significa que a população conta hoje com serviços variados de defesa do consumidor, defesa da mulher, defesa do idoso, defesa do sistema carcerário. São vários serviços que são prestados pela Defensoria. Mesmo funcionando com menos defensores que a demanda exige e com poucos recursos, a entidade vem garantindo atendimento em todo o Estado. São mais de 60 mil casos por mês. Os números refletem a popularização do serviço. Na medida que a população consegue sanar os seus conflitos com maior rapidez, isso traz para ela um alívio e isso reflete não só na própria população que está sendo beneficiada, mas em toda a coletividade que sofre com menos violência e com mais paz na sociedade. A parceria com a Defensoria Pública da União proporcionou um aumento de quase 30% da procura. Em 2010, foram enviados à Justiça Federal quase 37 mil casos, uma média de 100 novos casos por dia. Trazendo a Defensoria da União, a Defensoria Pública do Estado, nós podemos dar um leque amplo de assistência jurídica, permitindo o auxílio dela e a pressão da assistência jurídica nas demais diversas hipóteses, em diversos casos, de direito à família, direito previdenciário, casos envolvendo a União, casos envolvendo a questão de direito de preso, de infância e juventude. É muito importante essa parceria e espero que ela continue por muito tempo. Um grupo de defensores vem fazendo mutirões nas comunidades. Em uma semana, visitam dezenas de municípios, entre eles Cariacica. A principal meta é atender melhor a população, de prestar um serviço de mais qualidade e mais eficiente. A outra meta é interiorizar a Defensoria Pública. Nós não podemos atender só nos grandes polos. A população carente do interior necessita desse serviço. E nós temos conhecimento disso e pretendemos atingi-la com a maior brevidade possível. A Alessandra foi uma das atendidas. A autônoma esteve casada por 22 anos. Há pelo menos seis tenta se separar judicialmente. Sem dinheiro para pagar um advogado, acabou deixando para depois. Com a vinda da Defensoria para o bairro Castelo Branco, ela está otimista. Fiquei sabendo através da mídia mesmo que ia ter esse mutirão. Aí eu sei que o Defensor Público é um cargo muito importante e que na maioria dos casos eu sei que resolve. Como eu confio, tenho credibilidade, para mim eu cheguei e vim até aqui hoje. Eu sei que eu tenho esse direito de ter um Defensor Público para poder me atender. Até aqui mesmo eles me documentaram com várias cartilhas, me dando mais informativos das minhas condições que me favorecem. Então isso me dá uma credibilidade maior. Rodrigo está há pouco mais de um ano na coordenação do Núcleo de Cariacica. Cumpre uma jornada de trabalho que passa das 10 horas diárias. Todos os dias atende pelo menos 11 casos. Mesmo com tanto trabalho, se sente motivado. Minha motivação diária consiste basicamente em ajudar o cidadão. A gente sabe que a Defensoria tem o poder de integrar o cidadão, que muitas vezes é alijado à sociedade, de integrar esse cidadão à sociedade e ser uma forma efetiva de modificação social. Tchau! Tchau! Tchau!